A cerimônia foi no Palácio Elope, sede do governo paraguaio. Mário Hábito Benítez fez o juramento e tomou posse para governar o país pelos próximos cinco anos. No discurso de posse, o presidente paraguaio disse que quer combater a corrupção, reduzir a informalidade e o contrabando, que, segundo ele, atrapalham a arrecadação e os investimentos em hospitais e escolas. A posse foi acompanhada por chefes de Estado de sete países, entre eles o presidente brasileiro Michel Temer, o argentino Maurício Macri, o boliviano Evo Morales e o colombiano Ivan Duque. Antes de embarcar de volta ao Brasil, o presidente Temer comentou a cooperação com o governo paraguaio para a segurança nas fronteiras e também a construção de duas novas pontes para ligar os países. Nós temos feito inúmeras reuniões relativas à segurança, especialmente segurança de fronteiras. O nosso chanceler, o nosso ministro da Justiça, o ministro de Segurança Institucional, tem feito muitas reuniões relativamente à segurança das fronteiras, especialmente com o Paraguai. Mas hoje, especialmente, eu pude dizer ao presidente Marito Ábido, que no dia de ontem eu assinei um tratado sobre a construção da ponte que liga Porto Murtinho a Carmelo Peralta. E ontem também foi assinado um compromisso para a construção de uma ponte Paraguai sobre o rio Apa. O Brasil mantém uma estreita relação comercial com o Paraguai. Nós compramos deles produtos como a carne, a soja e o arroz, e vendemos produtos industrializados, como aviões e automóveis. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, no ano passado, as trocas comerciais entre os dois países renderam cerca de 4 bilhões de dólares. E o Brasil mantém também o segundo maior estoque de investimentos diretos no Paraguai. São quase 700 milhões de dólares.